É galera, é real versus Barça. Borinha, qual o desafio você escolhe, Borinha? Eu já escolhi o primeiro. Opa, é. Desafio do travessão mesmo. Desafio do travessão. Borinha, ele escolheu o travessão, cara. Pernas que chuta. Ele é destro. Então eu escolhi perna chuta com a esquerda. Eu tiro o livre com a esquerda? O cara tem força, hein? O cara tá treinando a perna lá na academia, irmão. Você tá marcando bobeira aí, hein? Não, vai essa mesmo. Vai pra querer. Ô, Cassor, qual que é o terceiro desafio aí? Ó, galera, não pula pro final do vídeo não, cara. É clássico, assiste o vídeo completo. Vai ter um castigo no final aí, hein? Vai ter um castigo no final pro perdedor. E o vencedor desse desafio pega quem, Rafinha? Eu, Roma. As quartas de final da nossa Champions aqui, cara. Eu vou. Lembrando também, galera, que o campeão desse campeonato aqui, ele vai receber um prêmio aí. É segredo. Não vai revelar não. Porque se subir o prêmio, galera, aí, entendeu? Já tira um pouco o foco. Campeão sou eu, já tô avisando já agora. Beleza, você vai no gol lá, porque agora o bolinho, o bolinho vai jogar, hein? Beleza. Agora. Primeira oportunidade de bolinho no travessão. São quatro oportunidades. Aqui, ó. Essa marca aqui, ó. São quatro oportunidades. Agora, bolinho. Representando o Barça. Não, cara. É chute a gol ou é travessão? Cara, deu um chute horrível, cara. Deu um chute horrível. Borinho, é assim que é ganhar de mim? É assim? É, leozão, dá aquela provocada. É assim que é ganhar de mim? Segunda chance agora do Borinha. Bateu lá atrás. Filho de gole. Ficou americano, não. Borinha agora tem a sua terceira chance, representando o Barcelona. Passou muito perto, cara. Passou muito perto. Não é força, é jeito. O que é que eu te ensino? O que é que eu te ensino? Não é força, Borinha. É jeito. Eu falei assim. Você está humilhando o cara só porque você ganhou do cara, leozão. O cara está falando que quer pegar ele, mas não serve travessão. É fraco, fraco. Borinha. Cara, você está representando o Barça, cara. O Barça é conhecido por dar sua etapa de qualidade, irmão. Carmo, não acabou o campeonato ainda. Não acabou. Não, sério. Na semifinal. Ô, leozão, semifinal. Você topa se ele for para a semifinal já jogar direto contra ele? Topa, topa tudo, cara. Então está valendo? Não, eu só não vou aceitar porque eu sei que pegar o Iaguinho para chegar no final. Aqui para você aqui, ó. Aqui para você aqui. Quem disse, eu respeito o Iaguinho. Iaguinho tem história no futebol, irmão. Moleque é bom de drible, irmão. Não tem muito trouxa aqui, não, viu? Aqui para você aqui, ó. Você vai até estar com medo do Borinha? Não, eu quero ir no final. Está em choque, ó. Ele está em choque, está com medo do Borinha, cara. Ele está fazendo de tudo para chegar no final. Só que você quer pegar aqui só porque ele é menorzinho. Não, vê lá, o cara, o moleque, a mão de uma acertou dois travessão. O moleque tem história, filho. O moleque é pequeno, mas tem história, irmão. Vai, Borinha, corta a chance, hein? Corta a chance. Nossa, cara, perdeu. Perdeu já as quatro oportunidades. Ô, Borinha, pelo jeito que eu estou vendo, cara, você não vai ficar nas quartas mesmo, cara. Porque agora, ó, agora vem Real Madrid, hein? Agora vem o Robôzão ali, ó. Vem o Robôzão. Robôzão tem a sua primeira oportunidade no travessão. Partiu o Cristiano Ronaldo. Botou muita força, força desproporcional. Já sentiu como é que é o desafio. Cristiano Ronaldo aqui representando o Real Madrid. Errou a segunda, hein? Borinha está até ali, ó. O Borinha está aí rezando, cara. A verdade é essa aí. Robôzão. Mandou no ângulo. E agora ele tem a sua última chance, cara. Bateu! Nossa, cara! Perdeu as quatro oportunidades. Os dois. Ninguém fez gol, cara. Ninguém fez travessão, melhor dizendo. Agora é o quê? Tiro livre com a perna inversa. Tiro livre com a esquerda, cara. Borinha está com o meu. O Borinha está com a perna esquerda. É ele? É, já fui. Foi o primeiro. Ele começou. Agora é assim, então, Nené. Ele começou. Perna esquerda, hein, Nené? Partiu, Nené. Bateu! Nossa, cara! Você vai no gol? É gol, né? Não sou eu. O cara chuta fora. Falei com o cara treinando a perna na academia. Irmão, você está marcando? O cara tem potência. Agora é o Robôzão, hein? Sua segunda oportunidade aqui, hein? Bateu! Nossa! Olha a cara do Borinha. Escolheu o chute que a perna inversa está se dando mal. O cara tem uma potência na perna esquerda ali, irmão. Cara, eu falei que o cara fazia academia e tinha potência na batida, cara. O cara treina até capoeira. Esses caras treinam capoeira. Esses caras manjam dos Paranáu, irmão. Olha lá, rapaz. Não, o Leozão não está deixando não, hein? Porque a bola foi bem colocada mesmo, irmão. Agora! Robôzão! 1x0 o Real Madrid, hein? Bateu! Nossa, cara! Que fácil? Que que é isso? 2x0 pro Robôzão! Não! 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 Ah, não! Vou ter que meter gol agora. Tem que fazer os 4 gols. Essa bola varia. É, o... Você vai bater de tênis mesmo? Eu bato, mas não tem... Agora! Borinha! Bateu, Borinha! Borinha! Está 2x0 para o Real Madrid. Borinha entra em desespero. Ele vai tentar levar para um contra um, mas o bom seria se ele fizesse pelo menos um gol nesse desafio agora, para deixar 2x1 o jogo e tentar ao menos tirar essa vantagem no um contra um. Partiu, Borinha! A bola foi no travessão. Está 2x0. Borinha fica preocupado. Mas teremos ainda um contra um. Partiu, Borinha! Bateu em cima do Leozão. A gente vê que o Borinha já está preocupado. Cara, vocês foram desafios errados. Eu falei para você, cara. Eu ainda te dei o aviso ainda. Te dei o aviso, cara. Agora, Borinha! Última chance! Se ele não fizer, complica, hein? Se ele não fizer, complica. Partiu, Borinha! Em cima do Leozão. E agora teremos um contra um, 2x0, Real Madrid. E aí, Leozão? O cara bateu bem, hein? Bateu bem. O cara fala que você quer pegar uma final, mas não passa nem das oitavas. Você dá a chance de perder as duas, hein? Agora, Borinha! Nenê na marcação. O Nenê é rápido, hein? O cara corre, hein? Borinha! Borinha está estudando o cara. Vamos lá, vamos ver qual que é o Paranauê do Borinha. Vai tentar a caneta, vai tentar o drible. O que será que ele vai fazer? É! O que é isso, hein, galera? O que é isso? Está na marcação ali. O Robozão na marcação. Nossa, cara! É! Chegou firme no Paranauê. Já tomou a bola. Agora ele tem a chance. Agora ele tem a chance. Cortou. Cortou. Quase que o Borinha domina. Borinha vem com ela. Jogou no corpo o Robozão. Robozão. Saiu na velocidade. Tem mais força física. Robozão. Está na marcação. Borinha em escora. Tentou dar ali o bote. Borinha vai chutar a bola para fora ou dominou a Borinha? Não. Dominou não? Está valendo? Vai perder a bola. Bateu na trave. Você ia chutar para fora, Borinha. Borinha chutou para fora e já era. Acabou. Borinha, você tem que fazer um agora. Você entra no jogo, Borinha. Se você perder essa chance, cara, já era. Literalmente acabou. Você só tem mais duas chances. Borinha, eu confio no seu futebol, Borinha. Vamos lá, Borinha. Borinha. É ele. Robozão na marcação. Pisou o Borinha. Trouxe para a lateral. Vamos ver o que ele vai fazer. Emocionante. Robozão só cerca. Agora. Borinha. Tentou puxar para a direita. Jogou para a esquerda. Veio com ela. Tem um domínio. Deu o totózinho. Botou o corpo. Robozão. E acabou. Teremos ainda mais duas oportunidades para completar o desafio, né? É o fair play. Tem que ter fair play. Oi? Está 2 a 0. Ah, não. O Borinha foi terceiro mesmo. Não, está 2 a 0. O Borinha foi terceiro mesmo. Agora ele só tem mais uma chance no padrão. Oi, oi. Falou aqui ganhar de mim e não perdoa. Não, já vai encerrar já que já deu 10 minutos. Ô, Borinha. Qual que é o sentimento, cara? Fica muito bom, né? Um abraço, solidário. Fair play, Borinha. Fair play, fair play. Cara, você chegou, ninguém te conhece, já está nas quartas de final, vai pegar o Castro FC. Qual que é o sentimento aí dessa vitória? É, fiz o meu jogo, né? Mas espero que na próxima seja o produtor. É isso aí, cara. Se Deus quiser, vai ser você contra o produtor na final. Na final. E agora vem o Caxi. Ô, Borinha. Duas vezes, Borinha. Tem um Caxi. O que é o Caxi? Deixa eu ver mostrar para o pessoal aí. Dois ovos cruzados. Nossa, cara. Que delícia, hein? Que delícia. Você gosta disso aí, né? Isso aqui você gosta, né? Serina. Proteína pura. Proteína pura. Você que vai escolher. Vai ter que beber tudo ou só dar um... Não, não. Só um golinho, cara. Tudo? Não, ele tem que engolir uma gema. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Vai ter comida, hein? Não, mas vamos para fora. Você vai estar no meio do campo, porque aí eu não consigo jogar. É que é vantagem para nós. Vai lá. Uma golada. Eu não consigo nem filmar, cara. Não, não deu conta. Não, não deu conta. Não deu conta. É nóis, galera. Agora vamos lá para ver quem vai fazer a luta. Agora é as quartas, hein? Qual que é as quartas? Mostra para o pessoal qual que é a quarta aí. Roma e Real Madrid, galera. Será que é a zebra? Vamos lá. É nóis.